Fala minha rapaziada, como é que são vocês, estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês um pouco da trajetória do cantor Pepe Moreno E como é que está ele nos dias atuais Diversas pessoas estavam pedindo esse vídeo aqui no canal E hoje chegou o grande dia Pepe Moreno que foi aí, foi não, ainda é um dos grandes nomes da nossa música nordestina Enfim, vejo um pouco da trajetória do cantor Para depois eu falar como é que está ele nos dias atuais Se teve um cantor que fez um sucesso estrondoso em todo o Brasil foi Pepe Moreno Suas músicas fez parte da infância de diversas pessoas É impossível não lembrar das músicas Risca Faca, Americana Que É Bebê, Juliana No Bar da Boa, Acabar Com A Cachaça, Menino de Rua, O Segue Três Aleijados Entre diversas outras que se destacaram naquela época Pois é rapaziada, e como eu citei anteriormente, essas músicas de Pepe Moreno Risca Faca, Juliana No Bar da Boa, Menino de Rua, O Segue Três Aleijados Fizeram parte da infância de diversas pessoas, inclusive a minha Eu lembro como se fosse hoje, que antigamente lá em casa tinha aqueles aparelhos DVD Aí eu colocava o DVD de Pepe Moreno para passar na televisão E quando minha mãe via a música O Segue Três Aleijados de Pepe Moreno Ela começava a chorar Porque querendo ou não, é uma música que passa uma crítica social Que não pode casar com primo e tudo mais Mas ao mesmo tempo também é uma música muito triste É impossível quando você ouve essa música Ela não deixa você meio que triste Ela mexe com o seu sentimento Mas deixa aqui embaixo nos comentários Quase dessas músicas aí de Pepe Moreno Fez parte da sua infância Não só essas, mas outras também que fizeram sucesso Pepe Moreno de Souza, popularmente conhecido como Pepe Moreno Nasceu no povoado Veredinha, pertencente à cidade Macaúbas, na Bahia Filho de Dona Tecília e de Seu Osmar Pepe Moreno se tornou um dos cantores mais conhecidos do forró de teclado E foi um dos responsáveis por quebrar muito preconceito sobre o segmento Principalmente na região sudeste do país Ele iniciou sua carreira artística muito nova Onde sem sombras de dúvidas, suas referências vinham de perto Pois seu pai nunca cantou profissionalmente Porém tocava violão E ali foi despertando um interesse muito grande pela música E diferente de muitos artistas que surgiram naquela época Sua inspiração vinha do grupo Cantadores de Reis Que era tradicional de sua cidade natal A carreira profissional de Pepe Moreno teve início no ano de 1994 Onde inicialmente era muito difícil devido à falta de conhecimento e de oportunidades Na época, também por falta de uma boa condição financeira O sonho de se tornar um cantor nacionalmente conhecido Ele estava muito distante de sua realidade E através de seu pai, ele aprendeu a tocar violão Onde seria o pontapé inicial para sua trajetória bem sucedida Consequentemente, Pepe Moreno aprendeu a tocar teclado E como eu citei anteriormente, por falta de uma boa condição financeira Ele não conseguia comprar o instrumento Mas como seu irmão mais velho morava em São Paulo Pepe lhe pediu um teclado e ele lhe presenteou Em busca de um sonho de alcançar o sucesso Entre os anos de 1995 para 1996 Ele mudou-se para São Paulo E antes mesmo de fazer sucesso Ele trabalhou de diversas coisas Inclusive de camelô na Estação Armênia Na capital paulista Na época, por ser muito desenrolado Ele foi pegando muito conhecimento com as pessoas envolvidas na música E as oportunidades começaram a aparecer Logo depois, ele começou a fazer shows em bazinhos e casas de shows Onde seu nome começou a se destacar Porém, somente no ano de 2002 Ele conseguiu gravar seu primeiro álbum Na época, ganhando um pequeno destaque com a música O Locutor Já em 2003 Foi o ano da reviravolta em sua vida Ele lançou a música Risca Faca Que até hoje é uma das mais perdidas em seus shows E no final daquele mesmo ano Pepe Moreno lançou mais um álbum Contendo a então música Risca Faca Americana Quer Beber Boca do Lixo Bagui Louco Tereza Entre diversas outras E entre os anos de 2005 para 2010 Pepe Moreno implacou inúmeros sucessos Participando de programas de rádios e televisão E acima de tudo fazendo shows em todo o país Porém, nos últimos anos Não se vê muito falar de Pepe Moreno Como via falar naquela época E aí, por onde é que anda Pepe Moreno? Está fazendo sucesso ainda? Fique neste vídeo até o final Que eu vou te falar tudo Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da trajetória de Pepe Moreno Ele que sem sombras de dúvidas Como eu falei no iniciozinho do vídeo É um dos grandes cantores da música nordestina Mais precisamente também da nossa música baiana Pepe Moreno Como eu citei na reportagem Ele quebrou muitos preconceitos na região sudeste Por tocar forró de teclado Como vocês sabem Hoje o forró de teclado é bastante conhecido como o piseiro E naquela época que Pepe Moreno começou a fazer sucesso As bandas que predominavam na região nordeste Era banda tipo com banda completa Como Aviões do Forró Limão com Mel Entre diversas outras bandas E Pepe Moreno quebrou muitas barreiras ainda Principalmente dentro de São Paulo Dentro do Rio de Janeiro Dentro de Goiânia Que inclusive ele acabou fazendo DVD Para um público gigantesco E assim velho Como vocês também acompanharam aí Suas músicas ali no iniciozinho dos anos 2000 Vamos falar entre ali 2004, 2005, 2006 Até 2010 Fez um grande sucesso Como a faixa Risca Faca Juliana Nubadabu Uma música muito top Que eu curto até os dias atuais Menino de Rua Que foi uma música Que fez sucesso não só nacional Como internacional também Fazendo com que Pepe Moreno Participasse de inúmeros programas de rádio E televisão também Eu lembro como se fosse hoje Que na época daquele disco de DVD Tinha um DVD de Pepe Moreno Que continha de inúmeros clipes Ali foi a primeira vez Que eu vi um DVD Daquele modelo ali Somente clipes Pepe Moreno Naquele DVD tinha Menino de Rua Naquela época era Na pirataria Tinha Menino de Rua Tinha a música Rio Araguaia Tinha uma música Poxa velho Tinha inúmeras músicas Que você tinha a música lá Do Padre Diga meu filho Vim me confessar Velho Tinha muitas músicas E Pepe Moreno Como eu falei Ele quebrou Muitas barreiras aí Com forró de teclado E aí Emerson O que é que aconteceu Com Pepe Moreno Nos dias atuais Uma das primeiras coisas Que eu vou falar aqui pra vocês Pepe Moreno Ele ficou bastante conhecido Também pelo seu visual Por ter aquele cabelo grande A galera já conhecia Quando via Pepe Moreno Aquele cabelo grande Ó Pepe Moreno e tal E aí rapaziada Recentemente Ele acabou que cortou o cabelo Que eu vou deixar a foto Aparecendo aqui pra vocês Pra vocês darem uma observada Como ele mudou de visual Ficou bastante diferente Outra questão também Que chamou bastante atenção Do público Na vida de Pepe Moreno Na carreira artística Dele agora Foi que recentemente No São João de Macaúbas Ele acabou apresentando Uma música para o público Onde causou muita polêmica Onde ele falou Uma música tipo Dos homossexuais E tudo mais Eu vou mostrar Um trechinho Dessa música Pra vocês darem Um observado Que Pepe Moreno Acabou sendo criticado Mas só que Ele sempre foi aquele cara De fazer músicas Muito contra As músicas atuais Que estão no mercado Veja um trecho Dessa faixa Pois é rapaziada Como eu falei Por exemplo Naquela época Que tinha muitas músicas Românticas Estouradas Pepe Moreno Foi lá e lançou A música Menino de Rua Que ninguém ia esperar Uma música Na altura daquele campeonato Fazer sucesso Por exemplo Também A música O Cego E Três Aleijados Praticamente Quase nenhum cantor Iria querer Lançar uma música Naquela época Até os dias atuais Poucas pessoas Fazem músicas Em cima dessas críticas A carreira de Pepe Moreno Hoje E querendo ou não Ela caiu bastante De 2010 pra cá Com surgimento De outros ritmos Eu mesmo Esperava que ele Iria voltar A fazer sucesso Entre agora De 2019 pra cá Com surgimento Do Pizeiro Já que ele foi um cara Que sempre usou O teclado Nunca usou Banda completo Nunca usou Banda completo E como o teclado O ritmo de teclado Voltou com tudo Recentemente Eu esperava Que Pepe Moreno Já já Iria surgir Com o hit Mas até esse presente O momento Nós não vimos Isso acontecer Mas ainda é um cara Que vive muito De sua história Um cara que faz Inúmeros shows E Pepe Moreno No lugar Que ele cantar Cara Pode ter certeza Que o público dele Vai ser gigantesco Até pelas suas músicas Que fez sucesso Pepe Moreno É um cara Que deve sim Ser respeitado Por diversas pessoas Não só aquelas pessoas Que viveram aquela época Mas essa juventude Também que estão na música Mas eu mesmo Particularmente Espero muito Que Pepe Moreno Volte a fazer Aquele mesmo sucesso Que ele fez ali No início dos anos 2000 Mas enfim Rapaziada Deixa aqui embaixo Comentário O que vocês acharam Desse vídeo Se vocês gostaram Ou não gostaram Porque o seu comentário É super importante Bom gente Muito obrigado Se você nascer até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto E até qualquer momento